Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro da educação, Mindunza Filho, anunciou hoje a nova política nacional de formação de professores. A meta é valorizar professores e transformar a realidade da educação no país com a criação da residência pedagógica. É uma inovação importante que vem ao encontro das melhores práticas utilizadas pelas nações que evoluíram e que alcançaram êxito na questão da formação inicial e na formação continuada no mundo. E a partir dos exemplos que temos, inclusive, na formação médica no Brasil, nós queremos adaptar essa realidade prática ao melhor preparo e a melhor condição de aprendizagem por parte do professor em formação. Implementados em parceria entre governos municipais e federal, os Centros de Artes e Esportes Unificados, os CELS, são espaços importantes para o desenvolvimento infantil no país. Veja na reportagem de Luana Karen. Fernanda tem um bom motivo para participar da oficina de iniciação ao desenho, no CEL das Artes do Recanto das Emas, cidade a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília. Eu gosto de desenhar e eu gosto de brincar por aqui. Há um mês, Jennifer também se juntou ao grupo. Eu gosto de arte, gosto de desenhar coisas, objetos. Quando eu não tenho nada para fazer, eu faço desenhos. Aí, tipo, isso me ocupa o meu tempo. O professor, que já deu aula em escolas públicas, nota a diferença dos alunos que participam das oficinas na unidade. Aqui vem quem quer, quem quer participar. Os meninos vêm dispostos, os meninos têm vontade mesmo de estar aqui e se divertem, estão aqui por puro prazer. Os Centros de Artes e Esportes Unificados, CELS, reúnem no mesmo espaço projetos culturais, esportivos e de lazer e cursos de inclusão digital e qualificação profissional. Eles foram criados em 2010 em parceria entre os governos federal e municipais. Há 144 CELS em funcionamento em 137 cidades de 23 estados brasileiros. Outros 190 estão em construção e devem ser entregues até 2019. Ao todo, o governo federal investiu cerca de 800 milhões de reais na construção das unidades. É um importante projeto de claro cunho social, de dimensão social, traz à tona, no âmbito da cultura, uma preocupação, um compromisso com as atividades culturais, inclusive essas atividades que nascem da própria comunidade. É muito importante frisar isso. E paralelo a isso, as atividades de entretenimento e lazer que estão associadas. Inaugurado há quatro meses, este CELS oferece 15 oficinas nos períodos da manhã, tarde e noite. Há atividades para todas as idades. Aos poucos, a comunidade vai abraçando o projeto. Atualmente, 520 pessoas participam das oficinas, como essa aqui de futsal. E já há até fila de espera. A gente foi muito bem recebido e logo a demanda foi suprida e a gente já está visando ampliar as atividades, pensando em outras atividades, porque já tem todas as oficinas que a gente oferece, elas já estão com o nível de alunos praticamente saturado, já visando novas turmas para serem abertas. Pedro participa de duas oficinas e acredita na oportunidade de um futuro melhor. Aqui já veio muito jogador de vôlei, que joga na seleção, umas coisas assim. Aí olha para a gente assim, joga e fala, é, isso daí pode ter algum futuro, mas sim. Aí a gente fica bem, quer fazer muito mais coisas assim. O sucesso brasileiro no Haiti é tema de simpósio internacional em Brasília. O encontro está sendo realizado no Comando Militar do Planalto e marca os 13 anos de participação brasileira na missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti. Durante dois dias, representantes do governo e de países como França e Haiti vão trocar experiências, já que o Brasil é um importante parceiro das Nações Unidas. Mais de 37 mil militares brasileiros participaram da Operação de Paz no Haiti e, além da pacificação, os militares ajudaram a população no terremoto em 2010 e na passagem do furacão Méfio em 2016. O nosso mandato era entregar um país com instituições funcionando, legislativo, judiciário e executivo. E isso nós entregamos. O país está muito melhor do que em 2004. A missão foi cumprida porque o componente militar saiu e nós permitimos justamente essa transição para uma nova fase da ONU que continua naquele país. É um balanço extremamente exitoso e não somos nós apenas que dizemos isso. Também a própria ONU e a comunidade internacional reconhecem a excelência na participação brasileira na missão de paz no Haiti durante 13 anos. Nós temos hoje diversos convites da ONU para levarmos adiante outras missões de paz em outros lugares do mundo. O que é, digamos assim, um fecho de ouro para esses 13 anos e para todo o trabalho que foi feito com muito profissionalismo, com muita capacidade, dedicação pelos nossos membros, pelos efetivos, pelas tropas das Forças Armadas Brasileiras no Haiti. Foi zerado o imposto de importação para bens de informática e telecomunicações e de bens de capital sem produção no Brasil. Os principais setores atendidos são os de energia, ferroviário e de serviços. As empresas que solicitaram o benefício a CAMEX, a Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, esclarecem que os equipamentos importados serão utilizados em projetos que representam novos investimentos no valor de US$ 399 milhões. As reduções tarifárias entram em vigor hoje. As importações sem tarifas podem ser feitas até 30 de junho de 2019. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri